Alex Pahedo foi em Utah. Não eram tão altas. Eu teria apostado em Alex Pereira para vencer por decisão. Eu acho que essa luta, ela não foi roubada como muitos estão falando. Eu acho que Alex venceu sim. Ele venceu a maior parte da luta. Eu acho que ele venceu. Acho que ele se manteve muito bem quando ele estava em perigo. Ele ficou naquela posição perigosa, naquele momento lá na grade, no primeiro round, com aquele triângulo corporal por um bom tempo. Alex estava em Utah bem antes para se preparar para Blachowicz. Durante a luta, ele acertou alguns golpes muito fortes em Blachowicz. As pessoas não imaginavam, ou nem imaginam, o tanto de dor que Blachowicz estava sentindo por causa dos golpes de Alex, principalmente os chutes. E Blachowicz provavelmente deve estar sentado em uma cadeira de rodas agora. E os juízes estavam olhando tudo isso, é claro. E viram o quanto de danos foi causado por Alex. As pessoas estão chateadas com essa decisão, ok? Jan derrubou Alex no terceiro round. Mas, literalmente, ele não acertou nenhum soco. Ele estava exausto. Ele cansou muito. Eu acho que a seguir devem dar a luta pelo cinturão a Alex. Ele merece disputar o título. É, senhores, e aí? Comenta aqui embaixo o que você achou dessas falas aí do Sean Malley. Que, recentemente, após o UFC 291, ele reunido aí com seus colegas, seus companheiros lá de podcast, eles comentaram a respeito de diversas outras lutas. E, é claro, não deixaram aí de falar da luta do Poitain contra o Blachowicz, cara. E o Sean Malley aí rasgou elogios ao Alex Poitain, ao Alex Pereira. E aí, já está dando aí, né, fazendo uma previsãozinha aí que o Alex Poitain pode ser futuramente aí um campeão da categoria dos meio pesados. Bom, eles foram bem plausíveis aí, bem concretos nas suas análises, cara. Eles também acharam que o Alex Pereira venciva essa luta, tá? Então, Sean Malley aí a favor da vitória do Alex Poitain. E eles já estão aí na expectativa para que aconteça a luta do Poitain versus o Riri Pro Rádio. E aí, o Sean Malley que disse aí que o Riri Pro Rádio terá sérios problemas lutando contra o Alex Poitain, cara. E aí, o que você achou dessas falas? Comenta aqui embaixo, deixa aí o seu palpite, deixa aí os seus comentários, deixa aí o seu ponto de vista, o que você achou, o que você achou interessante, beleza? Tamo junto, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá uma moral aí pra gente, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau.